Seja bem vindo, eu sou Samuel Ramos e vou ajudar você confeccionar o tapete para o pé do vaso, esse aqui faz parte do jogo de banheiro com pontos cruzados e esta aqui é a primeira parte do passo a passo para confeccionar esse tapete utilizei aqui o fio barroco maxcolor número 6, em média 300 gramas de fio mas você pode gastar um pouco mais ou um pouco menos dependendo da altura dos seus pontos aí utilizei também agulha 3,5 milímetros esta aqui a círculo soft o meu tapete tem 50 centímetros de largura 55 de comprimento se nós medirmos aqui olha até o final zinho aqui da parte do encaixe aqui no encaixe tem 19 centímetros esta aba lateral tem 16 centímetros e aqui olha do encaixe até na frente do tapete aqui tem 38 centímetros eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar compartilhe esse vídeo se inscreva aqui no canal ative as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui me siga também no instagram que é arroba blog do crochê um forte abraço e boa aula vou posicionar aqui o fio no dedo introduzir a agulha de baixo do fio girar no sentido horário para formar que a primeira lançada buscar o fio passar dentro dessa lançada formando a primeira corrente preciso aqui de um total de 64 pontos altos mas como eu volto na segunda correntinha para fazer o primeiro ponto alto eu então preciso fazer um total de 65 correntes essa é a primeira vou completar que o meu cordão de correntes está com 65 correntes finalizei aqui um total de 65 correntes vou voltar na segunda correntinha contando da agulha para trás olha vou pegar que somente um fio da segunda correntinha vou prender com um ponto baixo e assim eu formo o cantinho aqui do tapete tá para ele ficar assim bem certinho em seguida vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrola o fio na agulha vou voltar fazendo ponto alto em todas as correntes então olha só pegar um fio da parte de cima da corrente aqui para fazer ponto alto vou na próxima novamente somente um fio e faço ponto alto somente um fio faço ponto alto eu vou fazer aqui até o final do cordão teremos um total de 64 pontos altos fiz 65 correntes mas eu voltei na segunda correntinha ou seja pulei a primeira para que ela forme aqui esse cantinho bem retinho que no tapete tá então vou fazer o meu aqui até chegar no final do cordão e aí você vai conferir se tiver aí um total de 64 pontos altos está correto é só continuar aula já estou chegando aqui no final do cordão de correntes vou fazer que até a última correntinha e o que você precisa fazer conferir se tem aí um total de 64 pontos altos não se esqueça de contar com as duas correntes que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto aqui olha no início do cordão tá tem que contar com elas também vou começar agora a segunda carreira fazendo duas correntes para dar altura do meu ponto alto mas se você tem costume de fazer três correntes pode fazer sem nenhum problema tá isso aqui é só para dar altura do ponto alto então se você já tem costume de fazer três correntes tudo bem minha dica é que você enrola o fio na agulha antes de girar porque assim olha quando vir aqui esta correntinha ela fica posicionada de forma correta para quando for terminar a terceira carreira tá que a gente sempre finaliza em cima da segunda correntinha né então fazendo isso aqui quando girar olha o trabalho ele já fica na posição correta para finalizar a terceira carreira que finaliza em cima da segunda correntinha que da segunda carreira tá vou fazer aqui mais três pontos altos para completar um total de quatro pontos já tem um ponto alto que formado por duas correntes então a partir do segundo ponto de base vou continuar aqui fazendo mais três pontos altos olha nos próximos pontos de base dois três pontos altos contando com as duas correntes temos aqui a lateral formada por quatro pontos altos vou começar agora fazer os pontos altos cruzados bem facinho tá vou fazer um total de 16 pontos altos cruzados cruzando sempre um com o outro então o primeiro ponto alto olha não faz corrente de espaço só enrola o fio na agulha pulo um ponto de base e faço o primeiro ponto alto o segundo ponto alto eu preciso fazer no ponto que eu pulei então vou enrolar o fio na agulha e vou voltar por trás do primeiro ponto para fazer ponto alto ali nesse espaço que eu pulei já tenho dois enrola o fio na agulha pulo um ponto de base faço um ponto alto esse é o terceiro e o quarto ponto alto eu vou fazer olha no ponto que eu pulei aqui só que desta vez vindo na frente do terceiro ponto alto tá introduz a agulha assim é mais fácil girar que o trabalho para completar que o ponto alto e aí após completar que o ponto alto você volta o trabalho para a posição normal você viu que eu intercalei o segundo ponto alto eu fiz voltando atrás do primeiro ponto alto já o quarto ponto alto eu fiz voltando na frente do terceiro ponto o quinto ponto alto eu faço pulando um ponto de base para intercalar então o sexto voltando por trás do quinto ponto o sétimo ponto alto pulando um ponto de base o oitavo ponto alto voltando na frente olha para pegar esse ponto que nós terminamos de pular para fazer ponto alto nele é mais fácil girando assim o trabalho vou fazer que o nono ponto alto pulando um ponto de base o décimo eu volto por trás do nono ponto e o décimo primeiro pulando um ponto de base o décimo segundo eu volto na frente do décimo primeiro então já fiz 12 e o décimo terceiro pulando um ponto de base o décimo quarto voltando por trás do décimo terceiro para fazer ponto alto no ponto que a gente pulou para fazer o décimo terceiro o décimo quinto ponto pulando um ponto de base e o décimo sexto eu venho na frente do décimo quinto para pegar esse ponto que nós pulamos então eu completei aqui um total de 16 pontos altos olha todos de forma intercalada se tiver dois pontos desse aqui virado para o mesmo lado significa que tem alguma coisa errada aqui olha a ponta desse ponto alto que por exemplo está para a direita o próximo para a esquerda para a direita 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 para a esquerda se tiver dois pontos desse virado para o mesmo lado é porque você não intercalou tem que fazer sempre um pegando voltando atrás e o outro voltando na frente do ponto tá desse ponto que a gente faz por lá no ponto de base fiz aqui 16 pontos altos cruzados ele forma assim um total de 8 x né dá pra ver assim que eles estão em formato de x então logo em seguida vou fazer quatro pontos altos agora sem pular nem um ponto de base olha um ponto alto sem pular nem um ponto de base 2 3 4 pontos altos agora vou começar a repetir toda essa seqüência aqui de novo olha por um ponto de base faço o primeiro ponto vou fazer o segundo voltando por trás do primeiro exatamente a mesma sequência tá não pode ser agora começando na frente se não fica errado o desenho aqui olha exatamente igual o o terceiro ponto alto pulando um ponto de base o quarto ponto alto voltando na frente o quinto ponto alto pulando um ponto de base o sexto voltando atrás do quinto ponto alto o sétimo pulando um ponto de base o oitavo voltando na frente olha o o nono pulando um ponto de base o décimo voltando atrás do nono ponto o décimo primeiro pulando um ponto de base o décimo segundo voltando na frente o décimo terceiro vou pulando um ponto de base olha décimo quarto voltando a frente o décimo quinto voltando na frente do décimo quinto para fazer o ponto alto você viu que eu fiz aqui a mesma seqüência tenho novamente 8 x formado por 16 pontos altos cruzados tá e agora vou repetir quatro pontos altos sem pular ponto de base sem corrente de espaço tal para que fique aquele detalhe que no meio dividindo os blocos de pontos cruzados só repetir a seqüência vou repetir mais uma vez aqui ainda na segunda carreira a terceira vez por um ponto de base faço o primeiro volto por trás do primeiro para fazer o segundo ponto alto no ponto que a gente pulou por um ponto faço o terceiro voltando agora na frente do terceiro ponto por um ponto faço o quinto o sexto agora volto por trás do quinto ponto vou fazer o oitavo agora voltando na frente do sétimo fiz o oitavo por um ponto faço o nono volto por trás do nono para fazer o décimo ponto no ponto que a gente pulou por um ponto faço o décimo primeiro na frente do décimo primeiro voltando no ponto atrás eu faço o décimo segundo por um ponto faço o décimo terceiro voltando por trás do décimo terceiro para pegar o ponto que nós pulamos faço o décimo quarto por um ponto faço o décimo quinto voltando na frente do décimo quinto faço o décimo sexto ponto ou seja concluir mais uma seqüência e agora é hora de fazer os quatro pontos altos na hora um tá sem pular ponto de base 2 3 pontos altos e o quarto ponto alto olha aqui na segunda correntinha das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto né após aquele ponto baixo e aí temos aqui a lateral também com quatro pontos altos exatamente como aqui no início vou começar agora a terceira carreira e eu quero que você preste bastante atenção porque a quarta quinta sexta sétima e oitava carreira é exatamente igual ela tá na mesma posição do mesmo jeito a mesma repetição então independente da carreira que você estiver fazendo quarta quinta sexta você vai seguir a mesma aula aqui vou fazer duas correntes para da altura do ponto alto enrolar o fio na agulha virar ele da esquerda para a direita e vou fazer aqui a lateral com mais três pontos altos completando então a lateral aqui com quatro pontos altos já que eu estou contando com as duas correntes que nós fizemos para virar né agora começa a parte de ponto alto cruzado desta vez em cima dos pontos que nós já temos aqui na segunda carreira tá como eu disse para você vou fazer que a terceira carreira primeira que olha todo em ponto alto a segunda em ponto alto cruzado a terceira já é ponto alto cruzado em cima dos pontos cruzados que nós fizemos na carreira anterior tá então veja aí porque as próximas também são exatamente igual enrola o fio na agulha após o quarto ponto alto aqui da lateral vou pular um ponto de base presta bastante atenção porque os pontos estão cruzados e o ponto que eu vou pular ele está na parte de baixo tá olha tem um aqui por cima então vou pular o ponto que está embaixo vou no próximo e eu começo a sequência exatamente como eu comecei a segunda vou voltar para fazer o segundo ponto alto no ponto que eu pulei e vou voltar por trás do primeiro ponto vou pular um ponto de base fazer um ponto alto esse aqui é o terceiro o quarto ponto alto vou fazer no ponto que eu pulei voltando na frente do terceiro ponto está em cima do ponto cruzado olha e agora já começa a formar o efeito no seu tapete por um ponto de base faço um ponto alto esse aqui já é o quinto ponto o sexto ponto alto eu faço voltando por trás para fazer ponto olha em cima do ponto que nós pulamos o sétimo ponto alto pulando um ponto de base o oitavo voltando na frente do sétimo ponto tá mas você não vai precisar ficar contando toda vez é o quinto sexto sétimo né é bem fácil tem uma dica aqui olha enrola o fio na agulha por um ponto de base faço ponto alto eu não sei se esse aqui é o oitavo nono décimo 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 primeiro o pontinho que eu pulei ele está atrás olha veja só eu preciso fazer ponto agora o próximo no ponto que eu pulei né veja que ele está embaixo desse aqui tem um em cima dele olha ele está lá por trás então significa que eu tenho que ir lá atrás olha por trás tá então mesmo se você parar e o seu trabalho tiver que voltar você não precisa ficar contando aqui se você intercalar vai dar certo também e se você pular um ponto de base fazer um ponto alto é só observar o ponto que eu pulei ele está na frente ou atrás está na frente então preciso voltar na frente para fazer esse ponto também tá porque todas as carreiras próximas agora as carreiras seguintes até completar esse bloco aqui vai ser exatamente igual eu estou fazendo ponto alto cruzado em cima dos pontos cruzados que nós já temos na carreira anterior já vou fazer aqui olha o décimo terceiro ponto alto pulei um ponto de base fiz ele o próximo voltando por trás é o décimo quarto já pulo um ponto faço o décimo quinto ponto alto o que eu pulei está na frente e é exatamente assim que eu vou fazer o décimo sexto voltando na frente do décimo quinto veja que eu fiz a mesma sequência que nós fizemos na segunda carreira a única diferença é que eu trabalhei em cima dos pontos cruzados logo à frente eu tenho aquela sequência com quatro pontos altos normal sem ser cruzado então vou fazer ponto alto em cima de ponto alto normalmente sem pular nenhum ponto de base 1 2 3 4 falei demais você não conseguiu memorizar a sequência vou repetir então a mesma sequência tá agora que no segundo bloco e aí eu vou só falar a sequência se é o primeiro na frente tal para você memorizar a nota e olha o primeiro ponto pula um ponto de base faço o primeiro ponto para fazer o segundo ponto eu enrolo fio na agulha volto por trás do primeiro fazendo ponto em cima do ponto que nós pulamos pula um ponto alto faço o terceiro ponto em cima ali olha do pulando um ponto de base o quarto voltando na frente para fazer ponto alto no ponto que nós pulamos pula um ponto de base vou fazer o sexto ponto alto vou voltar por trás do sexto ponto alto para fazer ponto no ponto que nós pulamos pula um ponto de base faço o sétimo volto na frente desse sétimo ponto alto para fazer ponto alto em cima do ponto que nós pulamos pula um ponto alto faço o nono ponto em cima do ponto alto de base ali olha pulei um ponto vou voltar agora para fazer o décimo por trás do nono ponto para fazer o décimo primeiro pulo um ponto de base para fazer o décimo segundo eu volto na frente do décimo primeiro para fazer o décimo quarto eu volto por trás do décimo terceiro pulo um ponto de base faço o décimo quinto ponto para fazer o décimo sexto eu volto na frente do décimo quinto após o décimo sexto ponto alto cruzado então vou fazer quatro pontos altos aqui seguidos sem pular nem um ponto de base vou fazer essa sequência mais uma vez exatamente igual então para você memorizar pulei um ponto que eu fiz o primeiro ponto alto o segundo voltando por trás do primeiro ponto o terceiro pulando um ponto de base o quarto voltando na frente do terceiro ponto o quinto pulando um ponto de base o sexto por trás do quinto ponto o sétimo o sétimo pulando um ponto de base o oitavo voltando na frente do sétimo o nono pulando um ponto de base o décimo voltando por trás do nono ponto o décimo primeiro pulando um ponto de base o décimo segundo voltando na frente do décimo primeiro o décimo terceiro pulando um ponto de base o décimo quarto voltando por trás o décimo quinto pulando o ponto de base o décimo sexto voltando na frente do décimo quinto ponto agora só ficou faltando fazer aqui a lateral e concluir aqui a terceira carreira tá só com um ponto alto ou seja quatro pontos altos vou te mostrar aqui olha aqui como nós fazemos enrolamos o fio na agulha antes de girar olha aqui como facilita tá vendo aqui eu preciso fazer ponto alto na segunda corrente olha como ela está bem fácil aqui olha para identificar e a lateral aqui ficar reta vou começar agora a quarta carreira mas ela é exatamente igual a terceira tá igual essa que nós terminamos de fazer vou começar para você ver que é exatamente igual e aí a gente vê como fica as repetições então enrolei o fio na agulha eu fiz duas correntes enrolei o fio na agulha girei o trabalho da esquerda para a direita vou completar que a lateral com mais três pontos altos e aí contando com as correntes temos um total de quatro pontos altos olha a sequência enrola o fio na agulha por um ponto alto e faço um ponto alto olha volta por trás do primeiro faço o segundo ou seja se você assistir toda a repetição aí da terceira carreira eu estou fazendo do mesmo jeito por um ponto faço um ponto alto para fazer o quarto ponto alto eu volto na frente do terceiro ponto não muda nem a sequência tá então se você anotar em um papelzinho primeiro por um ponto de base o segundo volta por trás o terceiro por um ponto de base o quarto volta na frente o quinto por um ponto de base o sexto volta por trás não tem como errar tá eu preciso aqui completar oito carreiras já contando com essa primeira aqui que é toda em ponto alto ou seja sete carreiras vão ficar com pontos altos cruzados tá já vai formando esse efeito e olha bem legal que forma no tapete essa que já é a quarta carreira vou fazer até completar oito carreiras no trabalho tá tô contando como quatro porque contei como a primeira carreira uma duas três olha estou na quarta carreira vou fazer aqui até completar oito carreiras aqui para me mostrar que como continuar fazendo esse tapete como que é repetição se você precisar volta e o vídeo aqui na primeira onde eu comecei a terceira carreira tá e segue só esqueça que a terceira carreira e siga as instruções para fazer todas as outras até completar aí um total de oito carreiras no seu trabalho eu fiz aqui então um total de oito carreiras completas a primeira só com um ponto alto e todas as outras com ponto alto cruzado fiz aqui é no passo a passo seguindo aqui a primeira segunda a terceira e comecei que a quarta carreira que corresponde à terceira carreira com ponto alto cruzado né mas a quinta sexta sétima e oitava carreira são todas iguais olha a segunda tá sempre na mesma posição os pontos são cruzados na mesma direção todos os bloquinhos exatamente igual ou seja uma repetição eu vou começar agora a carreira de número 9 ela é igual a carreira de número 1 para separar esse desenho aqui e a gente começar um novo desenho uma nova etapa aqui de quadradinhos no tapete tá então olha vou fazer duas correntes enrolar o fio na agulha antes girar agora da esquerda para a direita vou voltar agora com o ponto alto ela é toda com ponto alto nos pontos cruzados ali a gente vai passar normalmente fazendo ponto alto em todos eles sem pular nenhum ponto de base para dar certo tá então aqui só precisa de ter um pouquinho mais de atenção nos pontos cruzados para não pular nenhum como tem um em cima do outro assim olha ele pode ficar um pouco mais imprensado mas aí é só tomar o cuidado e pegar todos os pontos se você fizer direitinho chegando aqui no final da carreira olha só com ponto alto teremos um total de 64 pontos altos igual a primeira carreira tá não tem erro não tem como ficar diferente veja que eu estou fazendo ponto alto normalmente passei aqui pelos pontos cruzados mas é só não pular um ponto assim para fazer o primeiro que ele não fica cruzado que aí não tem que voltar no ponto atrás para fazer ponto vamos seguir fazendo ponto alto em todos os pontos de base é só seguir assim olha até o final da carreira aqui de número 9 já estou chegando aqui no final da carreira de número 9 fazendo ponto alto em cima de todos os pontos de base olha no final teremos aqui a mesma quantidade 64 pontos altos porque esta carreira que é exatamente igual a primeira carreira do trabalho aquela que a gente voltou fazendo ponto alto nas correntinhas do cordão né tá inclusive na mesma posição olha do lado correto então agora para começar a carreira de número 10 eu vou fazer exatamente igual a carreira de número 2 ou seja aquela que a gente começou a fazer os pontos cruzados em cima desses pontos altos aqui eu vou começar fazendo duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrolar o fio na agulha e após virar eu vou completar a lateral fazendo mais três pontos altos que aí contando com as duas correntes que formam o primeiro ponto alto teremos aqui a borda do tapete com quatro pontos altos e agora eu vou começar a repetir tudo que nós já fizemos nesse bloco aqui olha ou seja tudo que fizemos na segunda carreira olha vou pular um ponto de base fazer um ponto alto agora vou fazer o segundo ponto nesse ponto aqui que nós pulamos e desta vez pegando por trás faço o terceiro ponto pulando um ponto de base o quarto ponto pegando na frente o sexto pegando por trás dele olha para fazer um ponto que nós pulamos o sétimo ponto pulando um ponto de base o oitavo voltando na frente do sétimo ponto e você já notou que ponto número ímpar é sempre pulando um ponto de base olha já fiz aqui oito pontos né oito pontos altos por um ponto de base faço o nono e o décimo voltando por trás do nono ponto e o décimo primeiro pulando um ponto de base o décimo segundo voltando na frente do décimo primeiro em seguida vou fazer os quatro pontos altos olha como nós fizemos aqui o ponto de base e o décimo sexto voltando na frente do décimo quinto em seguida vou fazer os quatro pontos altos olha como nós fizemos aqui o ponto de base que nós fizemos aqui nas carreiras anteriores sem pular nenhum ponto de base vou seguir aqui com quatro pontos altos 1 2 3 4 pontos altos tenho novamente a mesma sequência com 8x olha que nós fizemos na carreira de número 2 não se esqueça que sempre após 8x ou seja 16 pontos altos você vai intercalar fazendo quatro pontos altos assim sem ser ponto cruzado para separar que o desenho aqui eu preciso continuar fazendo até completar três desenhos desse aqui ou seja três motivos já tem um pronto só falta fazer mais dois inclusive já começamos aqui olha a primeira carreira do segundo motivo é só seguir repetindo estou chegando aqui no final da primeira parte do passo a passo mas o link para você continuar vai aparecer aqui em cima e também tem na descrição do vídeo eu espero você na próxima parte do passo a passo forte abraço